Seja bem-vindo ao meu canal, que alegria receber você aqui para mais esse vídeo. Estamos gravando nesse lugar lindo, gente, aqui é o Pico Agudo, em Santo Antônio do Pinhal. Olha, veja bem, o tema desse vídeo é o seguinte, saiba que independente do que você vive, Deus não te abandona. E a dor do nosso coração, até mesmo quando a gente está fazendo algo que não é legal, cometendo um pecado, prejudicando alguém, é que Deus nos acompanha até nesses momentos. Claro, Ele não está corroborando, aprovando a nossa ação ruim, mas nós somos templos de Deus, a Bíblia diz. Nós somos templos do Espírito Santo, a Carta de São Paulo aos Coríntios diz, 1 Coríntios 3,16, você é casa de Deus, por isso que você precisa cuidar bem de você mesmo, por isso que você precisa se respeitar. E eu compus uma música há pouco tempo que se chama Vitória Vem pela Manhã. Tem um clipe muito bonito também que você pode assistir aqui no meu canal. E a inspiração dessa canção, eu compus essa música justamente quando a gravadora Canção Nova me pediu para compor músicas e orações para um CD, para ajudar as pessoas que têm ansiedade, depressão, talvez tendências suicidas. E eu rezando com essa inspiração, me veio esse refrão. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Veja bem, filho e filha, Deus nunca te deixa. E se a gente consegue entender e ter essa visão para as experiências que nós vivemos na nossa vida cotidiana, as coisas se tornam mais leves e mais iluminadas. Por exemplo, você enfrentando a depressão, se você entende que Deus está com você, você tira o fardo das suas costas e entende que não é você que tem que resolver tudo sozinho. Não é você que tem que vencer essa depressão, essa ansiedade, esse medo sozinho, não. Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Então, Ele vai te inspirar, que passo dá a cada dia para enfrentar essa depressão. Ele vai te inspirar a cada dia que passo dá para enfrentar, para superar essa ansiedade, o término desse relacionamento, para viver da fé mesmo no desemprego. Ele vai te sustentar e não vai deixar nada faltar para você. Ou seja, essa compreensão, essa crença de que Deus nunca nos abandona, de que nós somos templos dEle, morada dEle, ilumina o nosso olhar, traz esperança ao nosso coração. Porque se Deus nunca me abandona, eu não preciso ter medo. Se Deus nunca me abandona, mesmo nessa situação que eu estou enfrentando, Ele vai me inspirar o melhor passo, Ele vai me ensinar o que fazer, Ele vai me dar força, Ele vai me dar um são, Ele vai fortalecer a minha fé. Mesmo nos momentos ruins, depressão, tristeza, desemprego, problemas, traições, relacionamentos desfeitos, Deus não nos abandona para nos ajudar a superar, encontrar o melhor caminho. Mas também quando tudo está bom, Deus não nos abandona para nos ensinar a como lidar com as tensões do dia a dia, para nos ensinar a fazer as melhores escolhas naquilo que a gente vive, para nos ajudar a curtir ainda mais a nossa alegria e a fazê-la se tornar mais qualitativa ainda, mais forte, mais madura, mais intensa. Filho, filha, você nunca está sozinho, sozinha. Saiba disso, você não é órfão, órfão, você tem o Pai, você tem o Pai, um Pai que é apaixonado por você, que te ama, um Deus que nunca te deixa. Então confia nesse Deus de amor, confia nesse Pai que acredita em você, saiba que você não está sozinho. Quando a gente entende isso, fica mais leve o nosso fardo, gente, porque senão a gente vai entendendo que a gente tem que resolver tudo sozinho. Não, você não tem que enfrentar esse problema sozinho, enfrente-o com Deus, você tem Pai. Use toda a sua força, deixando Deus te inspirar, te conduzir, te fortalecer em cada situação. Senhor, eu te louvo porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nos ama, o Senhor está conosco e a Tua presença em nós nos traz força, fé, coragem, ânimo, nos faz entender que nós não precisamos resolver tudo sozinhos, que o Senhor está conosco para nos inspirar o melhor passo, para nos dar sabedoria. Obrigado, Senhor. Abençoa, fortalece, cura, levanta quem nos acompanha agora. Que desça sobre você, filho, filha, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, por favor, curta esse vídeo e também ative aqui os sininhos com as notificações para você ser notificado, notificada todas as vezes que entrar um vídeo novo. E a minha música, A Vitória Vem Pela Manhã, você a pode ouvir também no Deezer, no Spotify, no YouTube e também assistindo o clipe que está muito lindo, youtube.com.br.padreadrianozandonata, certo? Fica com Deus. Fica com Deus.